Tem reforço chegando na Vila Belmiro, o atacante equatoriano Billy Arce. O jogador de 26 anos estava não secado da Colômbia e não chegou a um acordo de renovação contratual com a equipe. O atleta, que joga como ponta tanto pela esquerda como pela direita, já está em Santos realizando exames e se tudo correr bem, assinará com a equipe por duas temporadas. Antes de embarcar para o Brasil, o jogador falou com o jornalista colombiano Alexis Rodrigues, do canal Winsports. Disse que está muito contente com a oportunidade de jogar no Brasil, que já conversou com algumas pessoas do clube e que está realizando um sonho de jogar no Santos. O atleta tem problemas extra-campo por onde passou e, numa forma de se prevenir, o Santos fará um contrato com uma cláusula de proteção. Ou seja, se o atleta não cumprir o que foi acordado, o clube poderá rescindir com o jogador sem pagar a multa. Enquanto um vem, outro vai. O Santos emitiu uma nota na tarde desta quinta, informando que o atacante Morelos foi emprestado ao Atlético Nacional da Colômbia até o fim da temporada. O atacante marcou quatro gols em 20 jogos disputados pelo Peixe.